Cariri do meu amor, chegamos Oi! Ai que coisa linda Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Oi! Era pra você me amar Mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Adeus aquele amor Era teu meu coração Era teu meu coração e não cuidou Era teu meu coração e você não cuidou E agora vem dizer E agora vem dizer Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Como um raio de sol Como um raio de sol Que reflete em mim Como um raio de sol Como um raio de sol Que nasceu no jardim Por uma longa escada Eu te procurei E eu não te deixo por nada O que? Valeu a pena te esperar Tudo o que eu passei Olha aí, olha aí Eu já não quero nem lembrar Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Te amar assim Te amar assim É como um raio de sol Como um raio de sol Como um verano Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te deixo por nada Valeu a pena Te esperar E tudo o que eu passei Ou não Eu já não Quero nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim É como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Já de praia Assim Quero tudo com você Pra encarar o que vier Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Te amar assim Te amar assim Estão prontos? Prepara o coração Esse é o Brian Somos nós Rodrigo Somos nós E eu já não Consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto A gente Era feliz A gente o quê? Era Brian, por favor Planta pra gente, vai Vem, bora Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Espera meu coração Eu vivo Tá longo pra te encontrar E me jogarei em teus braços Me perder nos seus encantos Me perder nos seus encantos Meu amor Eu te amo Eu te amo Só penso em ti Só penso em você E no quanto a gente era feliz A gente o quê? Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Era feliz Meu amor Eu te amo Eu te amo Dança comigo Essa noite É meu brother agora, Brian Dales Milano, guitarra Era feliz Era meu coração Eu te amo Que os meus pecados Eu te amo Eu te amo E me Eu te amo Eu te amo Me perder Me perder Nos seus encantos Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogarei em teus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Ficarei em teus braços Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Nunca existiu Toda a sintomia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar E aí? Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor Muito mais do que a soma das botas do mar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Não tem explicação Não tem explicação Só somos nós A mais romântica do Brasil Há 20 anos Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Eu queria dizer que meu amor com você É muito mais do que a soma das botas do mar Como escrever no papel Não cabe Não cabe Não cabe Uma história de amor com vocês Coisas assim acontecem Mas nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E o papel de bombom do lado Onde escondido tem o coração Descrito eu e você Quem sabe pode ser Mas não demore a perceber A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Coisas assim acontecem sim Mas eu nunca imaginei Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Eu era apenas o seu amigo Talvez me notar Talvez me notar Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Quem sabe vai dizer assim Mas não Pra perceber Que o que? Que eu gosto De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Eu mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Eu não consigo imitar Quando ele diz que quer Eu não consigo imitar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar Que contigo fica Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois Te amar Meu perdoe se eu errei Se eu te peri Te mal a doer É que eu me deixei É que eu me deixei Levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim E eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez E eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Uma lágrima caiu No cabecera e eu senti De repente um vazio Levantei E empagorei Em frente à porta Era vocês Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Um grande novo abraço Nem eu Nem eu Nem eu Você é voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu E eu E eu E eu E eu E eu Amar você Amar você Amar você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar O quê? Amar você Amar você Tudo que eu mais queria Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor E no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Eu vou seguir Eu vou seguir Teus passos A distância Feito espião Eu vou fingir Que tudo Não passou De uma Desatenção E que você Ainda me ama Como eu Te amarei E até o fim de tudo Ao seu lado Eu sempre estarei Eu quero ouvir Só vocês Assim Por quê? Por quê? Por quê? Ah, por quê? Por quê? Eu defendo Eu preciso de você Esse é o baú da paz romântica do Brasil É o dois Somos nós Desejo de menina Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te dar Fiz um pedido e rezei Por onde andei Aprendi de amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinha Na calçada E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você Eu vi brilhar no céu com emoção E eu vi brilhar no céu com emoção E eu vi brilhar no céu com emoção Não diga que não te abri Não diga que eu não me entreguei O meu amor se corrompe a amar Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Me aceita Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou E passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos muitas coisas pra falar Me orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com as sentimentos Ficando afastado O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Pra vocês Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Noite especial Noite especial Noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com vocês Me chamando Me chamando para te amar Quem sabe Quem sabe vai dizer assim Eu te amei E agora eu não consigo Ficar Sem pensar em você Júli O seu amor Ficou Pra sempre Em meu viver E não sai nunca mais Eu não sei viver Sem você Eu quero te amar Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por seu amor Se amar você É viver de sonhar Sou assim Mais que um sonhado Ando por aí Só pensando em vocês Pois sei que o nosso amor Diz aí Que lindo é maior, igual que é infinito É maior que o mar pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer, é só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra... Ah... É desejo Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me beijavam E é como se não houvesse o nascer do som É não sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Eu sinto falta dos teus olhos em mim É que eu me segurei É debaixo de chuva É debaixo de chuva Eu sinto falta dos teus olhos em mim 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 E não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver O que eu quero é você de volta E não Eu amo você Só sei te querer Yara Che Tudo o que eu quero Tô te esperando Eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quem gostou faz barulho que a gente gosta Ai que lindo meu Deus Que coisa maravilhosa Obrigada pelo carinho Esse é o nosso Baú 2 Eu vou convidar o meu Brau Detalhes Pra me acompanhar nessa canção Que já passa dos 80 milhões de views É desejo de menina Yara Tchê e João Gomes Oh yeah Na palma da mão Tchá, tchá, tchá Que lindo Quero ver você com esses olhos Ai meu Deus Falo bem baixinho Eu não aguento Passando a mão no teu cabelo Esquece que a hora passa em vento O modo de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou Eu vou ficar com você amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora cê já sabe da um jeito Eu vou Esperar você amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Eu vou Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Que que é isso? Vocês arrasam demais! Obrigada! Diga sim pra mim Simbora! O solinho mais apaixonado do Brasil Desejo de menina Somos nós, meu amor Eu pensei em encontrar algumas flores O que? Coisa linda Vai! Eu sei Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Escrever alguns poetas Só pra tocar seu coração Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Escrever alguns poetas Anda comigo, vai! Então Alessandro Costa Tamo junto! O que? Diga sim pra mim Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o que? No bote de mel Diga sim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Eu me juro Eu me juro Sempre eu Ao nosso encontro Na alegria Felicidade Vem em todo E eu contei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Te darei Toda a riqueza De uma vida Todo o meu amor Não tem como amar Esse é o Brian, meu Deus Coruja teclas De mim Em uma só voz? Só vocês? Assim Então E diga o que? E diga o que? Que graça de parede Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o que? Lua de mel Diga o que? Então Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o que? Lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Quem gostou faz barulho aé Faz barulho pro meu lindo Ai meu Deus Esse meu Brian tá demais Vem pra cá, meu amor Vamos puxar essa canção? Vamos Eu quero dizer pra vocês A minha carreira começou por conta dessa mulher Aos 12 anos Eu comecei a cantar com ela Ao lado dela E com ela Eu aprendi tudo o que eu sei E hoje eu tô aqui com vocês E agora com vocês assim E com certeza é tudo culpa do amor Meninos Eu me pedi Você Foi quando te confiou Já Eu sei mais que um som O quê? O quê? É o que me faz sorrir e respirar Eu só te vejo Por isso aceito Aceito Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora Não demora Passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada Em você E nada vai mudar O que eu sinto Diz pra mim filha Eu Não Não Sinto Me vejo Assim Longe de você Meu mundo Pede a luz Pede a luz E a cor Por fato Amor Digo sim pro meu coração Digo não Pra minha raça Porque eu quero tanto Tanto Você Nada vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Precisa Eu não vi você Dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Jamais Vem Em uma só voz O cara vai cantar com a gente Assim Esse amor O que? O que? O que? Digo Digo sim Você Nada Esse amor Que me faz feliz Se às vezes Me faz chorar Não demora Faça Quando me abraça E me pede Pra ficar Digo não Digo sim pro meu coração Tudo me agrada E você E nada Vai mudar O que eu sinto Obrigada Obrigada Meus amores Obrigada Quem gostou Faz barulho O que eu gosto Vocês são ótimos Que coisa linda Eu vou quebrar os protocolos Agora Alguém aqui já sofreu Por amor Calma 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 Já foi traído Por alguém Enganado Por alguém Eu quero essa foto Depois E o Caio Vou atrás de você Onde você estiver Literalmente Aqui Alguém aqui Já levou Um chifre Eu também Já levei E botei Também Mas o que essa pessoa Não esperava Essa pessoa Que me machucou O que ela não esperava Era que eu fosse Achar alguém Muito melhor Do que ele E essa música Que eu vou cantar Agora Virou o hit Oficial Do meu ex Vamos aprender Pra ser do seu ex Também Bora Vai me ver Passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Quem concorda faz barulho Vai Que dessa vez Eu não vou mais chorar Vai Que dessa vez Eu não vou mais sofrer Eu cansei de correr Eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei Só colhi Ilusão Eu só sinto Por você Que vai me perder Já me perdeu Vai me ver Passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Essa é minha banda linda Desejo de mim Somos nós Que dessa vez Eu não vou mais sofrer Eu levei a rasteira Mas sei levantar De tanto apanhar Aprendi A bater E eu só sinto Por você Que vai me perder Já perdeu Vai me ver Passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Porque aqui se paga Tudo que se faz Vai me ver Passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Faz barulho, senhora Tem mais uma Coruja, teclas O erro foi seu Não esqueci Quando você Valeu demais Eu cansei de tentar Mesmo assim Mesmo assim Você não quis Você que planejou Porque aqui não tá feliz E quando Você se enganou Pensou que até Foi tarde demais Foi tarde demais Me curei Tô bem Foi seu O que foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Ouvi Quando você falou Valeu demais Que pena Acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim Você não quis Você que planejou Porque que não tá feliz E quando Você se enganou Pensou que até Já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Juni Meu aperto de mãos é seu Agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Não vou mais Vou me iludir com você Eu cansei de tentar Mesmo assim Não quis Você que planejou Quem sabe Carta pra mim Enquanto Eu não Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até Nem gostava Aí depois Tarde demais Eu não te quero mais Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Me curei Tô bem Passou Já dizia a sábia Marília Mendonça O amor é uma escolha Não é necessidade Eu gosto de você Mas eu não preciso de você Que fique esses ensinamentos Pra nós, né? Meu cariri Meu grande amor Tá na hora de abrir O baú Da desejo 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 Obrigado.